Para lá ver o Zé Bernardo, os Tugas gostam do Natal. Acham que é a relação dos portugueses com o Natal? Claro que há alguns que são uma espécie de versão de Tuga do Grinch. Gosta do Natal? Mais ou menos, não. 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 Porquê? Nunca acreditei no Pai Natal, mas nem sabem porque é que existe o Natal. A ver, vamos. Se corre bem, não é? Sim. Gosta do Natal? Não. Porquê? Gostam que desaprendas e não recebem nenhuma. Oh, muito bom dia. O senhor gosta do Natal? Obrigado, mas agora não posso estar com o cinto. Porquê? Estou subentando isso. E eu a pensar que as pessoas gostavam de mim. Vamos então neste vídeo explorar a relação dos portugueses com o Natal. Sejam muito bem-vindos a este vídeo especial de Natal, mas antes de começarmos, não posso estar com esta camisola. Muito melhor. Mas tive que investir um casaco se não me ia passar muito frio. Gosto do Natal? Gosto. Eu não gosto. Claro. Eu não gosto. Porquê? Porque há prendas, há os netos, gostam dos brinquedos. É uma alegria. O que interessa é o menino Jesus e o nosso senhor. Um momento mais religioso. E no meio disto, há sempre aquelas personagens aleatórias. Gosta do Natal? Sempre após apanhados, não. Mais ou menos. Isto aqui dá som? Dá. Alô, alô? Natal é quando um homem quiser. Natal para mim é todos os dias. E porquê? Porque o Natal é uma data de consumo, de hipocrisia e de falsidade. Gosta mais do Natal ou do Benfica? Benfica. Isso é uma pergunta desnecessária. Oh, bota lá para a câmera. Não conheço, por acaso. O Fernando Farinha é o maior? Neste momento, este senhor começou a mostrar aleatoriamente músicas do fadista Fernando Farinha. É o maior? Não é. Você é bonito. Estás que ouvir, caralho, a letra. Estás que vender. Tu não és apaixonado, quando tiveste amor, não. Ouve aí. Estás que ouvir teu ouvir, foda-me. Tu não és apaixonado. Mano, isto é a melhor maneira de vender uma música que eu já vi. Tu não és apaixonado, não tiveste amor, então vais gostar do Fernando Farinha. Não sei se conseguia ouvir isto sem chorar, daqui de já. Não, não é chorar. Eu gosto muito fácil que eleitorize alguma coisa a alguém. E agora vocês perguntam, oh, Zé, mas o que é que isto tem a ver com o Natal? Muito pouco. Mas eu gostei. Em primeiro lugar, qual é que é a comida preferida dos portugueses no dia de Natal? Qual é que é o seu prato de Natal favorito? Bacalhau com batata. Bacalhau. Oh, Deus, bacalhau. Eu não gosto de bacalhau. Eu gosto de tudo, pá. Vocês, parei. Essa reportagem é para o meu canal do YouTube, José Bernardo. Ai, o José Bernardo. Ah, está bem. Ah, é o José Bernardo. Não é do Natal, mas é o meu preferido. E qual é que é o doce natalício preferido? Aqui no... Ah, é o José Bernardo, pá. Conheço perfeitamente esse canal, pá. Estou farto de ver. Vou só perguntar qual é que é o doce preferido. Vou comprar uma filhoz e vou oferecer a alguém que diga que é o seu doce favorito natalício. Vou aqui comprar uma filhoz. Quem nos é filhozes, ofereço uma de prenda. Qual é que é o seu doce natal favorito? Qualquer um ser verde que não engorda. Fatias paridas. O que é isso? Não posso comer doces. Porquê? Diabético. Ai, doces. Não posso comer doces. Tenho muito colesterol. Onde podia? Gostava de algum? Era o pão de ló. Bolo reino, que eu não gosto das frutas cristalizadas. Olha, minha senhora. É verdade. E se lhe oferecesse uma agora, o senhor comia? Não. Porquê? Sou diabético. Eu não posso comer doces, caso... Dos diabéticos. Diabéticos. Eu faço doces, mas não posso comer. Sou diabético. Qual é que é o seu doce natal favorito? Aqui é bem, é só diabéticos em Portugal, caraça. Sobrita. Filhós. Melhor oferecer uma. O senhor come? Uma filhós. Venha aqui. Fica com ela ou não? Muito obrigado. Bom Natal para o senhor. Ah, bem, este senhor é incrível. Bom Natal. O quê? O quê? O quê? Estava a fazer o bem para a sociedade. Eu vejo os teus vídeos. Também eu... Sabe o que é que ele faz? Faz vídeos, pá. Perguntar assim, o que é que você acha dos brasileiros? O que é que acha dos brasileiros? São boas. Também serve, também serve. Mas a melhor de todas, a melhor de todas foi... Foi a das castanhas. Da mulher da... Das pantufas. Pantufas. Para caso assisti a isso e acho, acho incrível. É sim o Murray Ryan de 2023. E para quem... Podiam ter perguntado o que é que eles acham de Natal. Ganda-se! Já conheci ele aqui. Será que os Tugas vos conseguem dar algumas sugestões? Aqueles senhores que se assinaram a mal o carro vão levar uma boa prenda a Natal. Vocês têm as prendas para nós oferecermos? Abraços. Só? Só. Já comprou todas as prendas para este Natal? Não, porque vou oferecer abraços. E será que eles próprios já compraram todas as prendas? Já comprou as prendas de Natal? Já, já, já. Isto sim, é um bom espírito. A senhora a fugir, como se a fossem apanhar. Como se a quisessem... Aliás, parecia um homem que ia vender perfumes, o Zé Bernardo. Já comprou as prendas de Natal? Não quer comprar aqui este perfume? Não há dinheiro, não se compra, não. Ainda não tive oportunidade... Está a deixar para a última, não é? É sempre para que há português. Não compre prendas nenhuma. Este ano é melhor não, não é? É. Já comprou as prendas de Natal todas? Nenhuma. Porquê? Para mim, os Natais já estão todos iguais. Consegue prever as prendas já? Não, porque as prendas é uma surpresa, pá. Aquilo bem embrulhado. Que foi a melhor prenda que você já alguma vez recebeu? Posso ser muito pequenina, mas uma prenda é uma prenda. Não extingo. Não é o valor da prenda, é o significado. O tamanho não importa. Nunca na vida? Nunca. As melhores prendas vêm coisas pequeninas, mano. Já recebeu muito... Este senhor é um avô de alguém e está com um cigarro na boca a discursar com o Zé, ah, bué. Tem as prendas a longo de todo. Hoje é 75. 75? E agora não sei onde é que pus o isqueiro. Para terminar o vídeo, perguntei qual é que seria o verdadeiro significado do Natal. É uma época nostálgica. É uma festa de reunião da família. As expectativas é que tem para o próximo ano? Este é melhor que este. Sei que este ano foi muito mau. Ah, para mim foi. Já fui ao hospital, já tive internado 4 vezes este ano. É, coitado. Mas o senhor, apesar de ter sido treinado várias vezes... Mas deixado de fumar é que está quieto. Com uma pessoa animada. Porquê? Sempre. Ah, rapaz. A gente não pode desanimar nunca. Está sempre a bola para a frente. Chegamos assim ao final de mais um vídeo. Olhe, muito obrigado e o resto é bom dia. Não fui obrigada. Respondi-lhe porque quis. Desejo-vos a todos. Prima. Um feliz Natal. Olá, bom dia. Oh, pai. Eu não quero falar com ninguém, pá. Que louco doido. Sim, senhor. Muito bom. Gana Zé Bernardo, pá. Muito bons. Os vídeos do Zé Bernardo são o milagre de Natal.